Atravessei o mar Um sol Da América do Sul Me guia Trago uma mala de mão Dentro uma oração Uma Deus Eu sou um corpo, um ser Um corpo só Tem cor, tem corte E a história do meu lugar Eu sou a minha própria embarcação Sou minha própria sorte Eu sou a minha mãe Eu sou a minha mãe Eu sou a minha mãe